Vem Branco, aqui ó, olha o meu, olha o meu, olha o meu, olha o meu, vem, ó, vou fazer assim ó, assim, 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 agora vou fazer assim, ó, vem, quem vai sair aqui ó, olha o meu, 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 nossa, não, não pise aí, não pise, sai, vai pra lá, aqui ó, fica olhando, ó, isso aqui, aqui, calma, rapidinho, calma, calma, só, você já termina, esse aqui, não, pisa não, Brainha, aqui ó, 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 calma lá, chegou aqui a frente, aqui ó, ó, obra aí, obra aí, obra aí, ó, avião, asa do avião, outra asa do avião, ó, ó, que legal, fi, ó, olha, olha o Dereck ajudando o vovô, ajuda o vovô também, olha lá, o Dereck aqui ó, olha o avião, todo mundo pisando no avião agora, pisa no avião, cara, tá gravando isso aqui mesmo? Pisa, Brainha, pisou, deixa eu ver, nossa, nossa,